A Autora de Novela das 21 Horas e Acusada de Prágil Segundo uma matéria publicada nesta última terça-feira, dia 10 de janeiro, por Fábio Oliveira do Portal En Off, a autora Lícia Manzo, que está sendo processada e acusada de prágil, acontece que uma escritora de novelas amadoras para a internet, Débora Palombo da Costa, estacionou a justiça com uma ação de reconhecimento dos direitos autorais com pagamento de indenização por dados materiais e lucros cessantes relacionados à trama de um lugar ao sol e de vídeo no horário sobre a emissora em 2021. Débora percebeu que a história do folhetim escrita polícia era a mesma que feito por ela em 2016, chamada Falso Amor, a web-novela em questão teve o último capítulo de 2017 e Um Lugar ao Sol, posto diversas semelhanças com a trama. Coincidência entre as obras. Na petição inicial, foram expostas idas de Coincidência entre as obras. Na novela de Manzo, por exemplo, o personagem Renato, interpretado por Cauã Raimonte, teria os mesmos modos do trato com Elenice, protagonizada por Ana Beatriz Nogueira, que Henrique, da obra de Débora, contém com Cristina. Além disso, muitos personagens ocupam as posições semelhantes da trama e ostentam personagens bem parecidas. Outra coincidência exportada por Débora estaria no fato de que Renato, em Um Lugar ao Sol, tem uma águia tatuada nas cortas em Falso Amor e Henrique tem uma tatuagem muito similar ao... no mesmo lugar tratando-se de uma fênix. Ainda segundo a atuação da novela, até mais da novela teriam semelhanças gritantes entre si, estetando o babisma palette de cores, entre diversas outras coisas. Por fim, segundo Débora, Palombo, Alicia, Manzo, estava muito próximo de ser dispersada da Globo e a novela teria salvado profissionalmente o pagamento da indenção perdida chega a um valor milionário. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e também no Instagram para mais notícias nos Jets. Alicia, Manzo, está sendo processada e acusada de prazo por uma escritora de novelas amadoras para a internet, Débora Palombo da Costa. Débora Palombo da Costa sonou a justiça como a mão de reconhecimento de direitos autorais com o pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros recentes relacionados à trama de um lugar ao sol egimido no horário nobre da emissora em 2021. Débora percebeu que a história do folhetim escrito Polícia era a mesma de uma feita por ela em 2016 chamado Falso Amor. A web novela em questão teve seu último capítulo de 2017 em Um Lugar ao Sol possui diversas semelhanças com a trama. Outra coincidência exposta por Débora estaria no fato de que Renato em Um Lugar ao Sol tem uma águia tatuada às costas em Falso Amor e Henrique tem uma tatuagem muito similar no mesmo lugar tratando-se de uma fênix. Ainda segundo a autora da ação até imagens da novela teriam semelhanças gritantes entre si ostentando uma mesma paleta de cores músicas entre diversas outras coisas. Por fim, segundo Débora para o Bolícia Manzo estava muito próxima de ser expressada a Globo e a novela teria a salvado profissionalmente. O pagamento da indicação pedida chega a um valor milionário. As cenas entre Bárbara e Cristina Renato têm impressionado muitos dos espectadores por um motivo que extrapola a trama de Um Lugar ao Sol. João Paiva está fazendo sucesso no papel de Javi em Um Lugar ao Sol. Sem DRT, Rafa Calimã pode ser barrada em nova novela da Globo. A influenciadora Rafa Calimã foi anunciada como uma com um dos nomes de Lico de Vai na Fé a novela da Rede Globo. No entanto, ainda há quem já tenha atuado na série Rensga Ritz na Globo Play. Ela não possui DRT ou registro profissional do meio artístico. com isso, o SATÉ de Rio de Janeiro pode não liberar a participação dela. O presidente do sindicato, Hugo Grois, declarou que até o momento não recebeu nenhum pedido de autorização especial específico da TV Globo para autorizar a atuação de Calimã da Trama, o que deveria ser feito com antecedência, visto que a novela estreia é dia 16 de janeiro. A atitude da Globo de respeito à lei 6533-78 e a Convenção Coletiva de Trabalho além de descredibilizar a própria emissora do sindicato e causando constrangimento à própria trabalhadora que fica exposta em caso de negativa ao pedido, vale salientar que temos vários profissionais registrados com o mesmo perfil que estão à espera de uma oportunidade, disse. que estão a atender de uma oportunidade, com a gente e que está em casa e que está em casa e que está em casa que está em casa e que está em casa e que está em casa e que está em casa Obrigado.